Fala pessoal, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês. E a luva que eu vou mostrar hoje também é da minha coleção Ninja Soccer, é o modelo Ninja Soccer Mizu. O nosso modelo próprio pra dias chuvosos. Vou apresentar pra vocês aqui primeiramente a embalagem, exatamente igual as outras. É uma embalagem dupla, onde a gente coloca uma luva de cada lado, pra evitar com que as palmas se grudem. E eu vou tirar uma aqui e vou apresentar pra vocês. Olha só pessoal, essa aqui é a Mizu. Palma. Vamos falar pra vocês um pouquinho dela então. Essa luva, ela tem um látex natural na parte de shock zone, né, nos dedos. É um látex preto. Muitas marcas usam um látex branco e imprime a cor preta no dorso. O que acontece é que quando você joga nos primeiros jogos, ela começa a descascar toda e a sua luva fica feia, fica velha. Não é legal. Eu fiz questão de pagar um pouco mais pra ter um látex preto, totalmente preto. Mesmo que você arranhe, a sua luva não vai ficar branca, tá bom? Fiquem tranquilos. Então a gente tem um látex natural aqui. O corpo da luva todo em neoprene, pra garantir mais conforto. Pra garantir leveza. E pra luva secar rápido. É uma luva que você lavou rapidinho, já tá seca, gente. Vamos mostrar aqui a cinta, a cinta elástica que eu vou mostrar já. Temos aqui a munhequeira também, uma peça única de neoprene. E aqui a gente tem a cinta elástica, olha. A cinta elástica que trava aqui na frente no velcro. Tá bom? Temos a logo da Ninja Soccer aqui, emborrachada. Certo? E o nome da Ninja aqui no dedo indicador. Agora, vamos falar da palma. A palma, gente, eu coloquei aqui esse corte. Uns chamam de Gecko, outros de Evolution. Na verdade, é que é uma mistura do corte Whole Finger com o corte Negativo. Pois ele tem um Whole Finger nas pontas dos dedos. Um Flat no meio, né? Porque ele tem tecido. Não, não é Flat. Não é Flat. É um Negativo mesmo. É um Whole Finger todo em Negativo. Tanto as pontas, como o meio dos dedos, é todo em Negativo. Um corte híbrido, tá bom? Um corte que dá bastante contato com a bola. Entre os dedos tem tecido, tá? É um tecido. E nós temos aqui no dedão, um 360 de látex. Para aumentar o contato com a bola e trazer bastante conforto aqui no dedão, tá? E essa luva, ela usa a palma Aqua Max, tá? É a nossa palma de chuva. É uma palma maravilhosa, gente. É um látex alemão, produzido pela Lático lá na Alemanha. E é uma palma que traz muito, muito, muito gripe, cara. Mesmo em condições muito molhadas. Eu vou fazer um teste de gripe para vocês verem. Fiquem ligados daqui a pouquinho que eu vou fazer. E a gente tem aqui uma palma estendida, que eu pedi que fosse feita, porque eu gosto muito de palma estendida. A cinta elástica, ela passa por baixo da palma, tá bom? E a logo da ninja aqui também. Bom, basicamente a luva é essa. Agora eu vou vestir, né? Vou calçar a luva e fazer um teste de gripe para vocês. Fica ligado. Muito bem, pessoal. Voltei então aqui para a gente fazer o teste de gripe da ninja Mizu. Eu trouxe aqui um balde de água. Aonde eu estou aqui mergulhando a minha luva, né? Vou tirar só o excesso de água. Maravilha. Agora a bola. A bola molhada também. Maravilha. Olha só. E agora vamos... Pronto, gente. Olha só. Olha aí. Olha o gripe dela, gente. Sensacional ou não é? Gente, essa bola aqui eu vou falar para vocês. É uma bola de futebol society. É uma bola super pesada. Para chutar isso aqui é um coco. É muito pesada. E mesmo assim a luva segurou com muita facilidade. E aí, gostaram, gente? Gente, se você gostou da luva e quiser comprar uma, é só entrar no nosso site eujogodogol.com.br. Eu vou deixar o link da compra aqui embaixo na descrição também do vídeo. Então é isso. Curte o vídeo, pessoal, para ajudar a gente. Compartilha com os amigos. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal para assistir mais vídeos. E claro, gente, eu já joguei duas vezes com ela. Já gravei o teste de campo e vou trazer para vocês nos próximos dias. Fiquem ligados que vocês vão ver aqui a luva em ação. Tá bom? Vejo vocês no próximo. Tchau!